Olá, bom dia. Tirei um tempinho para desejar todas as mães, informando quem tem sua mãe cuide. Mãe é um bem único. Valorize aquela que está do seu lado, lhe dando carinho, lhe dando todo apoio. Mãe, como eu disse, é uma esmeralda preciosa. Então, gente, feliz daquele que tem a mãe do lado, que possa agora e sempre, não só agora, mas sempre, dar um abraço, dar um bom dia. Muito legal, muito bom. Então, mãe, feliz dia das mães. E minha mãe, um abraço. Já estou saindo para comprar o seu presente. A minha mãe é tímida, ela não gosta muito de ficar na frente das câmeras. Por isso que eu não pude colocar ela aqui para homenagear todas vocês. Mas obrigada, mãe, por existir. Mãe negras, mãe brancas, mãe que cuida, mãe que cria e mãe adotiva. E mãe comunitária também, né, gente? Que temos aquele tipo de mãe que são os nossos vizinhos e quando a gente está em perigo, está ali, ó, preocupando conosco. Então, um beijo para todas as mães do Brasil. Obrigada, gente. Um bom dia e curta o seu dia.